Imagine você tendo um salário de 21 mil reais. Bom, a maioria das pessoas nem sabe, né? A gente sabe que hoje o Vale do Rio Tijucas e também o Litoral, os salários variam de 1.500, 1.800, às vezes 2. Então, quando surge uma possibilidade de tu ganhar mais, é evidente que muitas pessoas acabam aí buscando. E quando a gente fala de concurso público, então, realmente as pessoas se dedicam, estudam para que, quem sabe, conquistem o objetivo de estar aí angariando ou recebendo salários maiores. Os interessados em ingressar no Serviço Público Municipal de Bombinhas têm uma oportunidade única, com salários que podem chegar até 21 mil reais. O concurso, que contempla todos os níveis de escolaridade, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 25 de março. As provas estão agendadas para o dia 14 de abril. Os salários oferecidos variam de acordo com o cargo pretendido, indo desde 1.800 até os 21 mil mencionados. São seis editais distintos disponíveis, cada um com suas respectivas vagas e requisitos específicos. Para conferir o salário base de cada cargo, é necessário acessar individualmente cada edital. As inscrições permanecerão abertas até a data limite mencionada e podem ser realizadas através do site oficial da Banca Organizadora do Concurso. Já as provas, que serão aplicadas em 14 de abril, abrangerão diversas áreas do conhecimento, conforme especificado em cada edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura. E aí, pode se candidatar? Então, quem sabe, é uma ótima oportunidade para você aí buscar uma recolocação no mercado de trabalho.